A oração é a forma mais eficaz que nós temos para nos comunicar com Deus. Através da oração, nós crescemos e estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor. A Bíblia menciona em várias passagens que nós devemos clamar ao Senhor Jesus e a Deus em oração e confiar nele, mesmo que seja nas circunstâncias mais difíceis. Jesus nos deixou uma promessa maravilhosa sobre o poder da oração, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 7. Ele falou assim, Peçam-lhe e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta e a porta lhe será aberta. Todo aquele que pede a Deus, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, e aquele que bate na porta, a porta será aberta. Mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos filhos? Quanto mais o Pai Celestial está nos céus, que dará boas coisas a todos que lhe pedirem. Veja como é glorioso e maravilhoso a nossa vida espiritual estar diretamente conectada aos atributos da nossa oração. A oração tem o poder de transformar não apenas as pessoas, mas transformar também as circunstâncias da nossa vida e tudo ao nosso redor. Além disso, a oração tem o poder de transformar de dentro para fora todo o indivíduo que se achega a Deus. O importante é nós sabermos orar da maneira correta. Talvez você esteja se perguntando qual é a maneira correta de se fazer uma oração a Deus. Na verdade, essas questões são insignificantes para Deus. Em vários lugares da Bíblia, nós vemos pessoas se ajoelhando para orar a Deus. Até o Senhor Jesus, quando Ele orou no orto, no gesto e semane, Ele dobrou o seu joelho para falar com Deus. A oração ajoelhada é um sinal de respeito e reverência ao Pai Celestial. Só que não existe situação ou posição corporal específica para dizer não. Dessa forma Deus ouve e desta forma Deus não escuta a oração. O que a Bíblia nos orienta é para que nós oremos em todo o tempo e adentremos na presença do Senhor em oração. O que realmente importa é a sinceridade do nosso coração e a nossa humildade diante do Pai. Porém, existem algumas pessoas que cometem alguns erros. As pessoas cometem erros durante as orações e erros esses que nós devemos evitar. Porque isso prejudica o nosso relacionamento com Deus. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns erros comuns que as pessoas costumam cometer durante as suas orações e que muitas vezes impedem que Deus atenda ao nosso pedido, responda ao nosso clamor. E outra consequência disso é o enfraquecimento da nossa fé e a desestabilização da nossa vida espiritual na presença de Deus. Eu peço que você fique nesse vídeo até o final. Não sai daí. Volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu humilde canal. Você que clicou nesse vídeo, Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família e toda a sua casa. Eu peço que você ajude a esse vídeo a alcançar a mais pessoas, compartilhando esse conteúdo, esse vídeo com amigos e familiares e pessoas próximas a você em suas redes sociais. Também você me ajuda muito deixando o seu like, que é completamente grátis. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E pessoal, eu estou fechado com uma galera top demais, que manja muito sobre saúde e desenvolveram esse carinha aqui, o Privilege, que é um suplemento 100% natural, sem contraindicação, tem certificado na Anvisa e neste frasquinho aqui tem um combo poderoso, que é uma bomba para você aumentar a sua imunidade contra doenças provenientes do inverno. Se você quiser adquirir esse produto, fica até o final que eu vou te dar a dica para você receber esse produto da sua casa. E pessoal, eu fechei uma parceria com o pastor Jefferson, que desenvolveu um curso teológico sobre escatologia bíblica, abordando todas as questões do Apocalipse, dos eventos que antecedem a volta de Jesus. E eu gostaria de ressaltar que esse curso, ele não possui vínculo denominacional. Ele é aberto para todas as pessoas de todas as igrejas que quiserem fazer esse curso. Porém, nos últimos dias, eu vim divulgando esse curso, mas pouquíssimas pessoas adquiriram o curso até o momento. Eu quero que vocês entendam que vocês, ao comprarem esse curso, que custa apenas R$ 127,00, que você poderá parcelar no cartão de crédito, pagar no boleto. Você adquirindo esse curso, você vai estar me ajudando muito, porque eu recebo uma comissão com cada curso vendido. A sua ajuda aqui no canal é fundamental, eu preciso muito de vocês. Vocês, todos sabem e conhecem, e sabem que eu não fico insistindo, fazendo pedidos de contribuição via Pix, pois eu sei que isso é incômodo. Eu deixo o Pix aqui na descrição, abaixo do vídeo, pouquíssimas pessoas colaboram, porque eu não pressiono ninguém a colaborar com o canal. E eu, nesse momento, estou no quarto do meu filho, já que o meu estúdio lá atrás está para finalizar, está inacabado, está no bruto. E eu estou anunciando esse curso com o objetivo de concluir o meu estúdio e devolver esse quarto para o meu filho, que está dormindo no quarto da minha filha. Se você puder adquirir esse curso de escatologia, você estará obtendo conhecimento bíblico para si e estará me ajudando. Caso você não queira o curso, mas queira contribuir comigo e com o canal para a finalização do meu estúdio, o Pix é esse, esse aqui, está disponível a todos e toda ajuda é muito bem-vinda. Então vamos lá para alguns equívocos que as pessoas cometem, erros cometidos por muitos cristãos, a respeito do momento da oração, que é algo muito especial entre o cristão e Deus. Existem pessoas muito religiosas que elas acreditam que se não dissermos todas as palavras corretas, como se fosse uma reza, se nós não estivermos numa posição adequada ou no lugar apropriado, Deus não irá ouvir as nossas orações. Porém, isso é uma grande mentira que vai contra os ensinamentos da Bíblia. É muito importante as pessoas compreenderem isso de uma vez por todas. Deus não responde as nossas orações com base no momento em que oramos, aonde nós estamos ou em qual posição nós nos encontramos, de que maneira o nosso corpo está diante de Deus em uma oração. A palavra de Deus nos garante isso. Se você ler a 1 João capítulo 5, você vê que diz assim, que esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Deus nos ouve. E diante disso, nós temos a certeza que Deus nos escuta. Saiba de uma coisa, a oração não é uma fórmula mágica em que você precisa dizer as palavras exatas e pronto. Você será respondido e tudo o que você pediu cairá do céu no teu colo. A oração não é uma mantra, não é algo decorado. A oração não é uma repetição de uma prece transmitida de geração em geração, como muitas pessoas da fé católica. Eles fazem como se fosse o único meio de se aproximar de Deus, fazendo aquelas orações, repetindo, 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 30, 40 vezes a mesma reza e a mesma oração. Foi por isso que Jesus disse, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitas palavras, por falarem demais, eles serão ouvidos. Jesus ainda diz para não sermos como Ele, pois o Pai Celestial sabe de tudo o que nós precisamos, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para pedir alguma coisa. Portanto, meus queridos, não se prendam a rituais, a formalidades vazias na oração. Deus conhece os nossos corações e as nossas necessidades, mesmo antes de expressarmos verbalmente o que nós precisamos. A oração é um diálogo sincero e íntimo com Deus, baseado na confiança e no alinhamento com a vontade de Deus. Nós devemos ter em mente que Deus tem planos maravilhosos para nossas vidas. E a vontade de Deus nem sempre está alinhada com as nossas próprias vontades e desejos. No livro de João, no capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim, que se nós permanecermos nele, as palavras dele permanecerão em nós. Nós pediremos o que queremos e Deus nos concederá. Isso significa que se pedirmos algo a Deus, Ele nos dará. No entanto, é muito importante nós compreendermos que nem sempre nós recebemos o que desejamos, quando as coisas na nossa vida não estão seguindo conforme os planos de Deus. A resposta para isso é que muitas vezes você está pedindo algo diferente do que o Senhor pretende te dar. E o pior é que muitas vezes as pessoas ficam frustradas com isso. E a Bíblia nos assegura que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para nós. Então é necessário nós começarmos a orar confiando que os planos de Deus para nós serão muito melhores e muito maiores do que os nossos próprios planos. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Deus é Pai e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, nós começamos a conhecer o coração de Deus e ter uma compreensão exata e mais clara das coisas pelas quais nós devemos orar e o que nós devemos pedir e qual é a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. A partir desse pressuposto, tudo se torna mais fácil e nós passamos a viver com mais felicidade, desfrutando de uma vida de oração mais gratificante. Nós passamos a orar não somente para pedir. Tem pessoas que oram, fazem uma lista como se fosse uma lista de supermercado. Quando nós estreitamos os nossos laços em oração com o Senhor, nós passamos a orar com mais gratidão, só agradecer. Chega um estágio na nossa vida que nós só agradecemos e pouco pedimos. Por quê? Porque na nossa gratidão a Deus, Deus nos recompensa e alcança para nós aquilo que deseja o nosso coração desde que esteja alinhado com a vontade dEle. Outro erro muito comum é orar sem dar glória a Deus, sem glorificá-Lo pela sua bondade, pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Deus Ele quer que nós sejamos sinceros, que nós nos coloquemos diante dEle refletindo sobre o motivo especial que nós estamos orando. Nós não devemos orar apenas para receber bênçãos, nós devemos orar para glorificar o nome do Senhor. Uma das questões mais importantes na oração é que se os nossos pedidos são para o nosso próprio interesse egoísta, são para o nosso orgulho ou para a nossa satisfação própria e pessoal. Ou se realmente nós oramos para a glória de Deus, para a honra de Deus. Portanto, mesmo ao fazer um pedido ao Senhor, o objetivo desse pedido deve ser sempre para glorificar o seu nome. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. Ele recebeu uma notícia que um grande exército inimigo iria invadir e atacar Israel. O rei Ezequias ficou desesperado e como ele não tinha a quem recorrer, ele orou a Deus e ele disse Então a oração de Ezequias tinha um propósito de receber livramento, mas também de mostrar o poder de Deus perante todas as nações da terra. Portanto, as respostas às nossas orações devem ser para a honra e para a glória de Deus e glorificar o seu nome. Essa é uma das principais razões pelas quais nós sempre concluímos e encerramos as nossas orações dizendo em nome do Senhor Jesus, como nós já vimos Cristo garantindo aos seus discípulos que tudo lhes seria dado se permanecessem no Senhor. Portanto, meus queridos, não se esqueçam de que a oração oferecida em nome do Senhor Jesus Cristo é a oração que Deus tem prazer de responder, é a oração que glorifique o seu nome. Outro erro muito comum é cristãos focarem somente nas bênçãos materiais. Nós que somos crentes tendemos a dizer que nós somos abençoados quando as coisas vão bem, vão tudo top na nossa vida. Porém, nós temos que entender que muitas vezes nós não percebemos e estamos associando a felicidade ou o sucesso com Deus derramando as bênçãos sobre nós. E muitas vezes nós não recebemos bênçãos materiais, mas Deus está nos abençoando. Então, mesmo que nós recebamos bênçãos de Deus, nós não devemos considerar que o poder de Deus se restringe e se resume apenas a isso. A Deus ouvir os nossos clamores e nos dar bênçãos materiais, prosperidade, sucesso, êxitos. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa que é um erro as pessoas focarem nas suas orações só bênçãos materiais. Tem pessoas que se achegam a Deus somente mediante aquilo que Ele tem para dar, nunca pelo que Ele é. Existem coisas muito mais importantes que Deus deseja derramar sobre as nossas vidas, como a unção do Espírito Santo, saúde, livramentos diários, força para nós seguirmos em frente e principalmente a salvação das nossas almas conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então lembre-se que as bênçãos espirituais na nossa vida é muito mais do que as materiais. Deus faz no oculto para nós coisas que nós nem podemos imaginar e nós temos que ser gratos a Deus por isso em todas as circunstâncias. Outra coisa que acontece muito no meio cristão é as pessoas orarem com o coração ansioso e preocupado. A preocupação e a ansiedade tem se tornado sentimentos cada vez mais presentes na vida das pessoas mundialmente. Muitas pessoas se preocupam com o trabalho, com a família, com a qualidade de vida e com isso nós vivemos ansiosos por não sabermos se nós teremos recursos no dia da manhã. Hoje nós estamos assalariados, não sabemos do dia de amanhã se teremos dinheiro para pagar as nossas contas ou colocar comida na nossa mesa. O grande problema de tudo isso é que essa inquietação dominam os corações de muitas pessoas e acabamos fazendo barganhas com Deus e Deus não se agrada disso. Muitas vezes nós estamos tomados por tantos problemas que nós acabamos orando sem conseguir nos conectar verdadeiramente com Deus. E é por isso que nós vemos aí tantas pessoas depressivas sentindo que não estão sendo respondidas por Deus. Isso está comum na nossa sociedade. Muitas dessas pessoas podem até ter conquistado algum status ou posição material, uma grande posição, uma grande colocação. Mas por dentro elas estão acabadas, depressivas, tristes e vazias. Isso ocorre porque a vida espiritual dessas pessoas foi completamente comprometida pela ansiedade e pela preocupação. E elas estão tão distantes, mas tão distantes do Senhor que ao menos conseguem buscá-lo com o coração sincero. Porém, meu querido irmão e irmã, esse não é o desejo do Senhor para nós. Deus quer que nós nos apresentemos diante dEle com confiança, com fé, independentemente das lutas que estamos enfrentando, considerando o que o apóstolo Paulo disse, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Que seja conhecida diante de Deus as nossas petições, e pela oração e pela súplica com ação de graças, Nós percebemos que através dessa fala do apóstolo Paulo, Deus conhece os nossos problemas, Deus conhece as nossas dificuldades e as nossas limitações. E Deus está ciente de cada uma das nossas preocupações, mas Ele espera que nós depositemos tudo de Suas mãos com confiança. Essa é a melhor maneira de nós não nos preocuparmos tanto com as coisas dessa vida. Deus quer que nós sejamos sinceros em nossas orações e derramamos a Ele, contemos a Ele tudo o que nós estamos passando. Mesmo que Ele conheça, mas Ele quer que nós confessimos diante dEle. Fazendo assim, eu tenho certeza que Deus ouvirá as nossas orações e acalmará os nossos corações quando nós nos chegarmos à Sua presença, entregando tudo nas Suas mãos. Eu peço que você comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse assunto. Deixe a sua opinião, eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você conhece pessoas que estão praticando alguns desses erros que eu citei no vídeo? Compartilhe com elas, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E meus amados, esse aqui é o privilégio, tá? É o seu mais novo aliado contra inflamações, infecções, gripes crônicas e micro-organismos infecciosos que atacam as pessoas no tempo do frio. A fórmula desse produto foi desenvolvida com vitamina C, vitamina D, beta-glucan, zinco e própolis. E outras misturas que juntas, elas criam uma barreira do seu organismo, aumentando a sua resposta imunológica contra inflamações, infecções e alergias. É um suplemento para toda a sua família. E se você quiser adquirir esse produto maravilhoso, o frete é grátis dependendo do lugar do Brasil que você esteja. E ele está com preço acessível, que você poderá pagar no boleto, no cartão de crédito ou no cartão de débito. Clicando no link www.privilegiup.com.br que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo, você vai garantir o seu produto. Então clica no link da descrição ou no primeiro comentário e adquira o seu imunizante, se proteja e proteja toda a sua família. Então clica no link da descrição.